Prestes De ti muito esperamos Com todo amor febril Para amenizar as nossas dores E levar bem alto as cores Da bandeira do Brasil És o defensor da legalidade Lutando pela nossa liberdade Hoje o sambista canta em seu louvor Viva nosso ilustre senador Ó Prestes, Prestes Cavaleiro da esperança És o homem que pelo povo lutou Seu nome foi consagrado dentro das urnas Ó Carlos Prestes